Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro a abertura da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária Brasil Rural Contemporâneo. O evento vai até domingo na Marina da Glória e reúne 650 empreendimentos. Acompanhe. O secretário de Estado de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, Alberto Messias Mofatti, representando neste ato o governador do Estado, Sérgio Cabral. O secretário especial de Desenvolvimento Econômico Solidário da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Henrique da Costa, representando neste ato o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O diretor-presidente do SEBRAE Nacional, Luiz Barreto. E a representante dos empreendimentos expositores da 8ª FENAFRA, Maria José Ferreira Lima Alves, agricultora familiar do Tocantins, da Cooperfruto, integrante da Central do Cerrado, produtora de polpa de frutas, geleias e outros produtos de origem vegetal. Dando início a esta cerimônia, nós assistiremos agora ao vídeo institucional de apresentação da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Brasil Rural Contemporâneo. Trabalhamos duro. Usamos nossos saberes. Nossas mãos. Nossos pés. Suamos. Mas somos muitos. E sabemos da nossa força. Da força que vem do coletivo, da organização, nosso orgulho. É a nossa produção. O alimento que fazemos e que vocês consomem. Saímos de nossas propriedades. Estamos nas cidades. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estamos de volta. Somos agricultores. Somos o Brasil. Somos o Brasil Rural Contemporâneo. Lá, 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 Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pela NBR. É com satisfação que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, trazem para a cidade do Rio de Janeiro, a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Brasil Rural Contemporâneo. São agricultoras, agricultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, artesãs e artesãos vindos de todas as regiões e de todos os biomas do país. A feira apresenta uma mostra do Brasil, seus produtos, culturas, sotaques, aromas, artes, tradições e conhecimentos acumulados por séculos de experiência e trabalho na terra. É o Brasil Rural Contemporâneo, que é sustentável, produz alimentos saudáveis e de qualidade para a nossa população, que tem tecnologia e inovação e se desenvolve cada vez mais em nosso país. Neste momento, procederemos à assinatura da Portaria Ministerial, que cria o Prêmio Empresa Parceira, do Plano Brasil Rural Sem Miséria. O prêmio visa valorizar as iniciativas do setor privado que contribuam para o combate da extrema pobreza, seja pela geração de empregos, quanto pela compra da produção dos agricultores flamiliares. Para assinatura da Portaria Ministerial, nós convidamos a ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e para acompanhar esta assinatura, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Passaremos agora ao lançamento da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, Uma iniciativa que conta com o apoio e a participação do Governo Federal, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, dos Esportes, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E também com a participação da sociedade civil, por meio de organizações não governamentais, entidades representativas dos setores envolvidos, cooperativas da agricultura familiar, empresas que trabalham com produtos orgânicos, do comércio justo e de identidade geográfica. A campanha visa promover o consumo sustentável no país durante a Copa do Mundo da FIFA 2014. Assistiremos agora ao vídeo de lançamento da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. Somos um povo de paixões. Apaixonados pelo futebol e toda a energia que explode no grito. Apaixonados pelo país. Com suas cidades, suas florestas, suas águas, sua biodiversidade, suas cores, sotaques, encontros, sabores. Oportunidades. Apaixonados por uma terra onde se produz alimentos saudáveis, orgânicos, sustentáveis. Produzidos por mais de 4 milhões de famílias agricultoras. O selo Brasil Orgânico e Sustentável identifica os estabelecimentos que comercializam produtos orgânicos e sustentáveis, que valorizam a produção local e o comércio justo. Uma iniciativa de um país apaixonado que valoriza sua sócio-biodiversidade. Brasil Orgânico e Sustentável. Para assinar o termo de compromisso com a promoção do consumo sustentável em seus empreendimentos, nós convidamos o senhor Alexandre Borges, da empresa Mãe Terra Produtos Naturais. Acompanha esta assinatura o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, Alberto Messias Mofati. Acompanha esta assinatura o secretário de Estado de Agricultura e da empresa Mãe Terra Produtos Naturais. Acompanha esta assinatura a ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Convidamos também o senhor Mauro Carvalho de Oliveira, diretor comercial da empresa Terra Brasília e Sabonetes e Cosméticos. Acompanha esta assinatura o secretário especial de Desenvolvimento Econômico Solidário da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Henrique da Costa. Convidamos ainda o senhor Daniel Sabará, representante da empresa Beraca Sabará Químicos e Ingredientes. Acompanha esta assinatura o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Convidamos para seu pronunciamento a representante dos empreendimentos expositores da 8ª FENAFRA, Maria José Ferreira Lima Alves. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou do Tocantins, sou Maria José. Sou de uma cooperativa por nome Cooper Fruto. Trabalho com extrativismo sustentável no norte do Tocantins. Sou agricultora familiar, administradora e faço parte da Central do Cerrado, que está situada em Brasília. A Central do Cerrado agrega mais de 17 empreendimentos que estão em vários estados do Brasil. É empreendimentos que trabalham com agricultura familiar e fazem essa dimensão de todo o nosso país, do nosso Brasil, da agricultura familiar. Eu queria aqui agradecer ao MDA, ao ministro, pelo convite, a participação da feira da Central, da Central do Cerrado e todos os empreendimentos. E, bom, a Central, na verdade, ela não está pronta, tem vários desafios ainda para ser conquistados. Claro que aqui hoje é festa, a gente não vai falar de problemas, mas nós temos muitos desafios a ser conquistados ainda. A questão dos tributos, a sanidade dos alimentos, isso são desafios para a gente, que a gente tem muito caminho ainda a percorrer ainda. E a Central do Cerrado, ela cuida da venda da maioria dos produtos dessas entidades que estão ligadas à Central do Cerrado. Bom, é um evento maravilhoso, nós esperamos aqui boas vendas, eu espero que vocês cumprem bastante, é isso que a gente quer. A maior parte das vendas da Central tem sido nas feiras, acontecido nas feiras. Isso tem sido, assim, muito grandioso, tanto para a Central como para os empreendimentos. Eu queria deixar aqui meu boa tarde, muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do senhor Bernardo Ariston, superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando aqui o ministro Mendes Ribeiro, do senhor Milton Rego, vice-presidente da Anfávia, do senhor João Carlos Marquesan, vice-presidente da Abimac, do senhor Hélio Martins dos Santos, diretor-presidente da Associação dos Funcionários da Ematé Rio, do senhor Marcos Dias, presidente da Organização das Cooperativas do Rio de Janeiro, representando a OCB, do senhor Reinaldo Yokoyama, superintendente estadual do Banco do Brasil, do senhor Marco Botelho, presidente da Fiperge, da senhora Ana Nassar, gerente de meio ambiente do comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, do senhor Rubens Rodrigues dos Santos, presidente da Conab, e do senhor José Guzmão Soares, diretor da Confederação Nacional do Turismo. Convidamos a fazer uso da palavra o diretor-presidente do SEBRAE Nacional, Luiz Barreto. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui junto de vocês, nessa tarde solarada no Rio de Janeiro. Quero cumprimentar em especial aqui o nosso ministro, ministro Pepe Vargas, parceiro do SEBRAE e colaborador aí de um trabalho longo nessa área. Também a ministra Tereza Campelo, que tem um imenso desafio no Brasil, com o programa Brasil Sem Miséria. Cumprimentar os secretários Marcelo e Messias, aqui do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. E cumprimentar todos os amigos e amigas da agricultura familiar brasileira, maior produtora de alimentos do Brasil, e todos os empreendedores que aqui estão. O SEBRAE é parceiro, nesse oitava-feira, da agricultura familiar e da reforma agrária. A gente teve presente em todas as outras. Isso tem tudo a ver com o trabalho que o SEBRAE desenvolve, essa parceria. Nós estamos trabalhando muito no tema dos talentos do Brasil rural, preparando, inclusive, para os grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil, e, em particular, aqui no Rio de Janeiro, com a Copa e com os Jogos Olímpicos. Somos parceiros aí de muitos e muitos projetos. Para nós é muito importante os talentos, o trabalho com seus produtos, todos têm. Muitas vezes o que falta é uma visão mais empresarial, de gestão empresarial, de mercado. E é um pouco esse complemento que o SEBRAE tenta dar, no sentido de conseguir conciliar o talento, a criatividade latente nos agricultores, com uma visão de mercado. Muitas vezes falta um pouco a gestão empresarial, e Nossa Maria José falou um pouco disso aqui também. E, por isso, o SEBRAE é parceiro. São mais de 4 milhões de agricultores familiares. São nossos clientes importantes aí. E são importantes também para gerar emprego, renda e alimentos. Essa feira é fantástica. A gente vai, depois, circular aqui. Tem sido um momento especial, onde a gente é uma vitrine de como é importante, como é rico e diverso a produção desse país e desses agricultores que fazem a diferença e que mudam o Brasil, desenvolvem o Brasil. Portanto, quero dar uma palavra aqui de apoio, de parceria do SEBRAE, no sentido da capacitação, no sentido de trazer conhecimento para que a gente possa aproveitar essas oportunidades e desenvolver cada vez mais, com mais produtividade, para que a gente possa ter sobrevivência no longo prazo aí e poder contribuir cada vez mais com a geração de emprego e renda, para desenvolver o país, diminuir as desigualdades e gerar cada vez mais alimentos num tema da sustentabilidade, no século marcado aí pelos orgânicos. A gente viu que belíssimas campanhas, belíssima campanha dos alimentos orgânicos, que é um apoio geral, do comércio justo, que a gente possa ter um Brasil cada vez melhor, feito de tantas caras, tantas vozes, mas todos brasileiros e todos muito importantes para que a gente melhore cada vez nosso país. Muito obrigado, boa feira a todos. E como disse a Maria José, bons negócios, boas vendas e contem com o Sebrae. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da senhora Tata Algodinho, secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, que representa aqui neste ato a ministra Eleonora Menicucci. Agradecemos também a presença do senhor Marco Pila, diretor executivo da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, do senhor João Augusto Paiva, diretor da Petrobras, senhor Eduardo Campelo, chefe-geral da Embrapa, representando aqui o presidente da instituição, e do senhor Aldo Santos, secretário de Agricultura Familiar de Pernambuco. Fará uso da palavra o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, Alberto Messias Mofate, que representa neste ato o governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral. Boa tarde a todos. É um prazer que a gente tem de novo, ministro Pepe, ministra Tereza, essa feira maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. É uma reivindicação dos produtores rurais do Rio de Janeiro, mas de todos os que estiveram aqui nas feiras anteriores e que tiveram um grande sucesso de comercialização dos seus produtos. Queria cumprimentar o Marcelo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Maria José, representando a todos os expositores que aqui estão, o Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, e especialmente a ministra Tereza e o ministro Pepe. E aí estender, viu, ministro, cumprimentos a toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a equipe local, a equipe que estava junto aqui na organização para que a gente tenha mais uma vez o brilhantismo da feira no Rio de Janeiro. E queria trazer as escusas do governador do Estado que, em função de uma situação que, para o Rio de Janeiro, e me permitam, na condição de fluminense, carioca adotado, que também não sou do Estado, mas vivendo as questões do Rio de Janeiro, está na organização do evento, de uma manifestação, por conta da questão dos royalties do petróleo, que a gente precisa ter para cumprir todos os compromissos, inclusive, que estão assumidos com trabalhadores do Rio de Janeiro, com categorias profissionais, como é o caso dos colegas da EMATER que estão aqui presentes, justamente reivindicando por questões salariais. Então, queria cumprimentar a todos que aqui estão, aos organizadores desse evento. lembrar que, na última feira, no Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 120 mil visitantes. Nós tivemos venda total de produtos. Houve alguns expositores que tiveram que retornar à origem, pedir mais produtos para que sejam vendidos, daí ter saído, inclusive, um abaixo-assinado, pedindo que a feira fosse mantida no Rio de Janeiro. E a gente já tem aqui, e para o deleite de todos os cariocas, poder usufruir de um conjunto imenso de produtos, mais de 650 expositores do Brasil inteiro, 60 expositores do Rio de Janeiro, apoiados pelo programa Prosperar, e com ações específicas, praticamente em todas as áreas, mas com foco no desenvolvimento sustentável, com foco na agricultura orgânica, como a gente viu através dos documentos que aqui estão assinados. Então, com muita satisfação que eu estou aqui, nesse ato, representando o governador, dando as boas-vindas a todos os expositores, a todas as autoridades, aos muitos amigos que eu estou vendo aqui, nessa plateia, não vou citar porque certamente encorreria no erro de esquecer alguém, mas que todos tenhamos a oportunidade de estar usufruindo do prazer de ter acesso a esses produtos, e como disse o Luiz Barreto, que seja, porque é uma feira de negócios, e que seja uma grande feira, como as outras foram, e que todos possam comercializar e voltar para suas casas com vendas totais. O Rio de Janeiro, mais uma vez, apoiando a feira, abriu mão da questão do ICMS, criando um decreto do governador, isentando por todo o período da feira a comercialização dos produtos. Esse e muitos outros são os apoios que o Rio de Janeiro tem para que nós tenhamos esta como mais um grande evento, e todas as feiras da agricultura familiar acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Obrigado a todos, um abraço. Registramos e agradecemos a presença do senhor Antônio Rovares, diretor de Política Agrícola da CONTAG, da senhora Elisângela Araújo, coordenadora nacional da FETRAF Brasil, do senhor Paulo S. Machado Mouzinho, superintendente regional do Banco da Amazônia, da senhora Ana Júlia Carepa, diretora financeira do Brasil CAP, e do senhor Editon Dias, da Coordenação Nacional Rurais Quilombolas. Ouviremos agora a ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar, antes de mais nada, nosso querido ministro Pepe Vargas, cumprimentar pela realização desse evento maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, e em nome dele toda a equipe do MDA que vem trabalhando em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, não só nessa ação no rural, mas em outras dezenas de ações dentro do Brasil Sem Miséria e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Parabéns, Pepe, pela realização dessa oitava-feira. Eu, na verdade, tenho... Para mim, é uma alegria, de fato, estar participando de mais essa edição. Eu participei de outras sete edições da feira, não como ministra, mas como fiel consumidora, sou apaixonada por esse evento, acho ele... A cara do Brasil contemporâneo e a cara do que nós queremos construir no Brasil rural. Então, de fato, é um orgulho para mim participar do governo e dessa oportunidade de ser parceira do MDA na organização desse evento. Queria cumprimentar o Alberto Messias, aqui representando o nosso governador, Sérgio Cabral, Marcelo Henrique, representando o nosso prefeito Eduardo Paes, Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, parceiro também do MDS, das entidades de economia popular solidária, das cooperativas, do conjunto dos atores do campo e na cidade que vêm se organizando. Queria cumprimentar a Maria José Ferreira, representante dos expositores, em seu nome cumprimentar os 650 representantes aqui presentes que, na verdade, mostram um pouquinho do que o Brasil consegue produzir no rural. Então, estão aqui, na verdade, representando todos os produtores do Brasil, são uma pequena mostra do que é a nossa diversidade. Cumprimentar a Elisângela da FETRAF, o Antoninho Rovates da CONTAG, em seus nomes cumprimentar o conjunto das entidades aqui representando a agricultura familiar no Brasil, cumprimentar o representante da Abras e também em seu nome, José Nilton, e em seu nome cumprimentar o conjunto dos empresários parceiros da agricultura familiar. Queria pedir permissão, Pepe, para cumprimentar o Arnoldo Campos, que tem organizado a Feira da Agricultura Familiar, o Brasil Rural Contemporâneo, ao longo de todos esses anos. O Arnoldo, ele realmente é uma pessoa excepcional em muito do que a gente consegue fazer nas cadeias agroextrativistas, no conjunto das ações, representando esse público que é invisível e que tem nas compras públicas e que tem na organização do Estado brasileiro. Depende muito da sua militância e eu acho que ele representa muito do espírito do MDA e de muitos e muitos servidores que dedicam a sua vida a ajudar a agricultura familiar no Brasil. Então, queria cumprimentar o Arnoldo e em nome dele todos os servidores aqui do MDA e do MDS também, que são nossos parceiros. Como eu disse, eu sou uma consumidora habituê das feiras, tenho certeza que essa vai ser mais uma grande feira e a feira e o Brasil Rural Contemporâneo, eu acho até melhor falar do que a da Feira da Agricultura Familiar, eu acho que ele tem cumprido um papel muito importante ao longo dessas oito edições, que é, de um lado, tirar aquela ideia de que o rural é um rural atrasado e trazer para a visibilidade das grandes cidades de Brasília, do Rio, no Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente tem que tentar ir para outros lugares do Brasil, mostrar esse Brasil rural dinâmico, moderno, competitivo e, ao mesmo tempo, solidário, ao mesmo tempo, criativo. Então, ele acaba com essas duas ideias. Uma, essa ideia quase romântica do campo e a outra, a ideia de que o campo é atrasado. Então, eu acho que a gente consegue, no Brasil Rural Contemporâneo, de um lado, mostrar esse rural rico, diverso, com pescadores, extrativistas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, que, em cada lugar do Brasil, representam os nossos grandes biomas, toda a riqueza e a produção desse país são uma representação dessa riqueza e dessa diversidade que, na verdade, é o próprio Brasil. Representa também esse Brasil, como eu disse, dinâmico, produtivo, tecnológico, competitivo, que consegue hoje vender, não só e movimentar recursos nas pequenas localidades, nas médias, mas hoje a gente exporta para vários lugares do mundo, hoje a gente gera renda, gera riqueza. Então, é importante o papel do Brasil Rural Contemporâneo, dessa feira maravilhosa, para mostrar isso tudo para o próprio Brasil. Também representa esse Brasil criativo. A gente tem vários exemplos da criatividade do povo brasileiro aqui representados, como é o caso do Talentos do Brasil, como é o caso de dezenas de produtores, inventores, que, através da agroindústria, a indústria vem desenvolvendo, inclusive, tecnologia. É representativo desse Brasil que coopera, que é solidário, que tem economia popular e solidária, que se associa e que, por isso, consegue ir para a frente, porque não vai para a frente sozinho. É representativo desse Brasil sustentável que juntou o social, o econômico e o ambiental. E é hoje também representativo da importância das mulheres no Brasil e no campo, porque hoje uma parte grande do que é exposto aqui é produzido pelas mulheres. Então, eu acho que a gente conseguiu, nessa feira, Pepe, trazer tudo isso para a visibilidade. E nós queremos que esse caminho, que é um caminho que se mostrou eficiente, que se mostrou possível, que mostrou como a agricultura familiar pode melhorar e pode crescer ao longo desses 10 anos por conta da oferta de crédito, por conta da organização das compras públicas, das compras privadas, do programa de aquisição de alimentos, da merenda escolar e de um conjunto de outras políticas públicas que vieram apoiando a agricultura familiar ao longo desses 10 anos, essa agricultura familiar é possível e é viável. E esse é o caminho que nós queremos construir para o Brasil sem miséria no meio rural também. Uma parte ainda da população no meio rural é extremamente pobre e o caminho para tirá-los da pobreza é esse mesmo caminho encontrado e construído por esses agricultores que hoje são agricultores com tecnologia de ponta, com capacidade. Então, a feira para nós também vai ser uma inspiração de como construir não só um Brasil rural contemporâneo, moderno, dinâmico, inclusivo, mas também construir um Brasil sem miséria. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do senhor Luiz Sérgio Farias, superintendente do Banco do Nordeste, senhor Ângelo Amaro Veras Viana, coordenador estadual do PAA, representando o governo da Paraíba, do senhor Editon Dias, presidente da Coordenação Nacional Rural Quilombolas, e do senhor Jô Simar de Oliveira Pacheco, diretor-presidente da União das Associações Cooperativas. Convidamos para seu pronunciamento o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. Queria saudar e agradecer a presença de todos vocês, os expositores em especial, patrocinadores, enfim, de todas as pessoas que estão aqui. Queria cumprimentá-los, cumprimentá-las, saudando a nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Tereza, eu não canso de dizer em todos os lugares que o Ministério do Desenvolvimento Social é o grande parceiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos parcerias das mais diversas. As políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Social dialogam diretamente com as políticas públicas do nosso ministério. Não podia ser diferente e é por isso que o MDS é o nosso parceiro aqui nessa feira. Eu não vou falar muito, eu sei que você está ansiosa para ir às compras e o pessoal quer vender bem, né? A Tereza, ela participou de todas as feiras, ela até disse assim, não tem como nós chegarmos um pouquinho antes e a gente já dá uma passadinha para fazer umas compras antes de abrir a feira. Mas nós tivemos hoje de manhã um evento muito importante lá no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma em comemoração ao Dia da Consciência Negra envolvendo um conjunto de atos do Plano Brasil-Quilombola e aí não deu para a gente chegar antes. Então, Tereza, tu vai ter que fazer as compras depois no meio de todo mundo. Mas eu queria aqui agradecer, Tereza, a toda a tua equipe, essa parceria. Eu queria saudar também o Luiz Barreto, presidente do SEBRAE, nosso grande parceiro, como ele já colocou aqui, cotidianamente do nosso projeto, viu, Luiz? Seja no talento do Brasil Rural, que está aqui presente na feira, seja no... aquilo que nós estamos chamando de mais gestão, onde nós, além da assistência técnica e extensão rural, estamos levando agora com o SEBRAE apoio à gestão dos empreendimentos econômicos da agricultura familiar. Então, o SEBRAE é nosso parceiro de todos os dias. Eu queria agradecer a tua presença aqui e, como sempre, a tua fala. Queria saudar o senhor Alberto Moffat, secretário de Estado da Agricultura e Pecuária do Rio de Janeiro, que representa aqui o governador Sérgio Cabral, empresário do secretário Alberto. transmita ao governador o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo apoio do governo do Estado. Essa medida de vocês, de isentarem o ICMS na cobrança aqui, é muito importante, é muito importante. Acho que isso é um incentivo fundamental para os nossos empreendimentos que estão aqui representados. Então, muito obrigado pelo sugesto de vocês e transmita, por favor, ao governador. Queria também saudar o representante do prefeito Eduardo Paes, Marcelo Henrique da Costa, secretário especial de Desenvolvimento Econômico Solidário. Agradecer também, Marcelo, o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro ao nosso evento. O Rio de Janeiro, de fato, é uma cidade maravilhosa e tudo o que acontece aqui sempre tem sucesso. Então, obrigado pelo apoio de vocês também. Queria saudar a Maria José Ferreira Lima Alves, da Cooperfruto. A Maria José estava me dizendo que é a primeira vez que ela fala em público num evento desses. Você falou muito bem, Maria José. Obrigado pela tua fala. Tu representas aqui todos os nossos expositores. E não é fortuito que seja uma mulher que esteja falando em nome dos empreendedores. Nesta feira, segundo os dados que nós dispomos, é a primeira vez em que 53% das dirigentes das organizações econômicas que aqui expõem, os dirigentes são mulheres. 53% das dirigentes das organizações econômicas são mulheres. A Carla e a Andréia estão sorridentes ali, porque fazem par a Andréia dirigiu a nossa diretoria de políticas públicas para as mulheres rurais, hoje a Carla. Eu acho que isso é fruto também de um conjunto de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, não é fortuito que a Maria José esteja falando em nome dos empreendimentos. São empreendimentos que representam, como a Tereza falou aqui, o nosso Brasil rural contemporâneo. Queria também saudar o Carlos Guedes, presidente do INCRA. Queria saudar os nossos secretários do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui presentes, o Walter Bianchini, secretário da Agricultura Familiar, o Sérgio Lopes, secretário de regularização fundiária da Amazônia Legal. Dos nossos secretários, não me deram aqui, a Andréia Butto, secretária de Desenvolvimento Territorial, a Carla, da Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres, enfim, todas as secretarias aqui representadas. Só não está aqui o Ademar, nosso secretário de reordenamento agrário, e o Laudemir Miller, nosso secretário executivo, que estão em outras atividades do Ministério. Mas nós estamos com praticamente todo o Ministério aqui. Eu não posso deixar de, nessa fala de abertura, fazer um grande agradecimento ao Arnoldo. A Tereza já fez aqui os elogios ao Arnoldo, mas Arnoldo, cadê o Arnoldo? Está aqui atrás. Arnoldo, parabéns, a gente sabe o quanto que a gente tem que fazer. Toda a equipe se esmeraram para que isso acontecesse. Que é o nosso, não só o coordenador da feira, mas também o nosso diretor do departamento de agregação de valor da nossa Secretaria da Agricultura Familiar. Eu queria também agradecer a Clarita, que é a nossa coordenadora geral da assessoria de comunicação. que também, junto com o Arnoldo, estão aqui já há vários dias no Rio de Janeiro, trabalhando, fora todo o período anterior para que tudo acontecesse. Eu quero saudar o deputado federal Elvino Bongás, da Comissão de Agricultura, da Câmara dos Deputados, saudar todos os expositores, mas não posso deixar aqui de fazer um agradecimento muito, muito, muito especial a todos os nossos patrocinadores. Começando pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fundamental o apoio do BNDES, a Itaipub Nacional, a Petrobras, aos Correios, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, à Anfávia, ao apoio do Ministério dos Aumentos Social, da Infraero, do Governo do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, do Instituto Latinoamérica, também da OCEBRAE. Eu queria também fazer aqui um agradecimento às empresas que fazem toda um conjunto de questões aqui da logística e também aquilo que faz o evento acontecer, a CS2, a Chanel Eventos, a Voitur Cargas e a Marina da Glória. Fim. sem todos esses envolvimentos, esse evento não aconteceria. Como já foi dito aqui, nós temos 650 empreendimentos expondo aqui. Esses 650 empreendimentos, eles representam mais de 400 mil agricultores e agricultoras familiares que estão associados a esses empreendimentos. isso significa que nós temos nesta feira aproximadamente 10% do universo da agricultura familiar brasileira aqui representada. Então, não é pouca coisa que está aqui representada. Esta agricultura familiar que é responsável por 33%, um terço do valor bruto da produção agropecuária brasileira. importante a gente afirmar e dizer isso aqui. Um terço do valor bruto da produção agropecuária do Brasil é produzido por essa agricultura familiar, que é responsável, como diz ali, não só no Rio de Janeiro, aqui diz ali a faixa dos companheiros, que a agricultura familiar emprega 80% da mão de obra no campo aqui do Rio de Janeiro. No Brasil, segundo os dados do IBGE, 74% da mão de obra ocupada no campo, no meio rural brasileiro, é ocupado pela agricultura familiar. São mais de 12 milhões de pessoas que têm o seu trabalho vinculado à agricultura familiar. Uma agricultura familiar muito presente em muitas cadeias produtivas e responsável pela produção da ampla maioria dos alimentos que são consumidos pelo povo brasileiro. Então, esta agricultura familiar que gera trabalho, gera renda, também é responsável pela segurança alimentar e pela soberania alimentar do nosso país. Ela é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eu queria aqui, portanto, agradecer não só os expositores que estão aqui, mas a todos os agricultores e agricultoras familiares do nosso Brasil. Agradeço aqui, saudando o Antoninho, que representa a CONTAG, a Elisângela, que representa a FETRAF, que são entidades que representam agricultores familiares do nosso país. Então, é muito importante esse trabalho para nós, ele é fundamental para o nosso país. Se as pessoas forem pensar no leite, no queijo, no feijão, na mandioca, na grande maioria dos produtos que são consumidos, nas hortaliças, nas frutas, a grande maioria desses produtos são majoritariamente produzidos pela agricultura familiar. E é essa agricultura familiar que está aqui representada naquilo que ela tem de diversidade, naquilo que ela tem de organização econômica, naquilo que ela tem de sustentabilidade, naquilo que ela tem de agricultura familiar tradicional, de comunidades extrativistas, de comunidades remanescentes de quilombos, de assentados da reforma agrária, de pescadores artesanais, enfim, esta agricultura familiar que está representada aqui, ela é muito importante. mas aqui na feira nós temos mais do que a produção de alimentos e a agricultura familiar representa muito mais do que isso. Nós aqui queremos que todo mundo venda e venda bem, que as pessoas que vierem aqui vão comprar produtos de alta qualidade. Mas nós aqui também temos representado todo um modo de vida da agricultura familiar, toda uma cultura da agricultura familiar que está expressa no seu artesanato, na sua moda, no seu design, na sua música, na sua dança, enfim, num conjunto de questões que vão acontecer no nosso palco multicultural e que acontecem aqui na feira, nos vários espaços que foram organizados dentro da feira. Então nós queremos ressaltar esse aspecto, que nós temos aqui muito mais do que uma feira para expor os produtos da agricultura familiar. É um espaço onde as pessoas não só podem comprar, mas elas podem experimentar, elas podem conhecer, elas podem aprender. Esse é o significado da nossa feira nacional da agricultura familiar e da reforma agrária. Tudo isso que vai estar acontecendo aqui. Aqui nós temos os produtos de todos os biomas brasileiros, da Caatinga, do Cerrado, do Pampa, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, todos os nossos biomas estão aqui representados. Nós estamos aqui lançando também o Brasil orgânico sustentável. Eu queria agradecer as empresas que hoje aqui aderiram ao Brasil orgânico sustentável. Nós queremos que as cidades-sedes da Copa do Mundo tenham a oportunidade, não só para os turistas que vierem de outros países, de outros pontos do Brasil, mas também para o público destas cidades, nós queremos que os produtos da biodiversidade brasileira, da nossa agricultura orgânica, da nossa produção sustentável, estejam acessíveis a essa população. Nós queremos conquistar mercados e queremos que a população tenha acesso a isso. Então, muito obrigado às empresas que aqui estão aderindo ao nosso Brasil orgânico e sustentável, também às empresas que aderiram ao Brasil sem miséria, aqui junto com a nossa ministra Tereza Campelo. Isso é muito importante, porque nós queremos, no que diz respeito à inclusão produtiva do Brasil sem miséria no meio rural, é que esses extremamente pobres no meio rural, com as políticas públicas que são desenvolvidas através do Brasil sem miséria, que eles possam sair só da produção de subsistência, entrar nos nossos programas de compras públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, produzir excedentes para os mercados locais, crescentemente poderem atingir outros mercados e, por que não, sonhar que, num futuro que não seja muito distante, os nossos extremamente pobres do meio rural possam também ter atingido o estágio de organização econômica, o estágio de capacidade produtiva, a qualidade dos produtos que estão expostos aqui nessa Feira Nacional da Agricultura Familiar. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos quando o slogan do nosso governo, do governo da presidenta Dilma, diz que país rico é país sem pobreza. É isso que nós queremos, construir uma grande classe média rural que consiga ter qualidade de vida, que consiga construir os seus melhores sonhos, as suas aspirações mais legítimas, produzindo alimentos saudáveis para o nosso povo e conseguindo manter essa agricultura familiar e tendo uma qualidade de vida, desenvolvendo os territórios rurais para que a gente possa ter comunidades prósperas, um país efetivamente desenvolvido, onde a gente possa, crescentemente, fazer com que todos os agricultores brasileiros possam acessar os nossos programas, como o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o nosso Crédito Rural, o Mais Alimentos, que permite a compra de máquinas, equipamentos, para a melhoria do trabalho no campo, para a melhoria da produtividade e da renda, que possam acessar os nossos programas de assistência técnica, extensão rural, os nossos programas de comercialização. Esse é o sentido do trabalho, não só do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, mas do conjunto do governo que procura desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento rural. Eu sempre digo, Tereza, que a gente não pode medir o apoio que o governo federal dá à agricultura familiar pelo orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário ou pelo orçamento do INCRA. Porque as políticas públicas que ajudam a desenvolver o Brasil Rural Contemporâneo estão lá no Ministério da Educação, com o Programa Nacional de Educação no Campo, com o Programa Nacional de Educação Técnica, estão lá no Ministério de Minas e Energia, com o Luz para Todos, estão lá no Ministério da Integração, com o Programa Água para Todos, estão lá no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o principal orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos, estão, enfim, em vários ministérios articulados, estão na Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que hoje assinou, inclusive, um destaque orçamentário, repassando recursos para o INCRA, para o INCRA poder ter maior capacidade operacional na política de acesso à terra para as comunidades quilombolas. Portanto, as políticas públicas e o orçamento público que apoia a agricultura familiar, ele está em todos esses ministérios, está lá no Ministério da Fazenda, com os recursos para a equalização das taxas de juros do Pronaf, porque todas as nossas taxas de juros são com juros negativos, juros abaixo da inflação, para quem, eventualmente, não esteja feito a esta realidade. Hoje é possível um agricultor familiar comprar uma máquina, um equipamento, um trator, uma ordenhadeira, qualquer equipamento, através do programa Mais Alimentos, pagando 2% de juros ao ano, tendo até 10 anos para pagar e tendo carência de até 3 anos, conforme o projeto. Portanto, estão lá no Ministério da Fazenda os recursos para a equalização dessas taxas de juros que fazem com que o Pronaf aconteça no Brasil. Portanto, o governo da Presidenta Dilma, assim como o governo do Presidente Lula, sempre tiveram muito presente que a agricultura familiar é estratégica para um projeto de um país que tenha melhor distribuição de renda, para um país que tenha mais sustentabilidade, para um país que tenha vocação de incluir econômica e socialmente toda a sua população. É fundamental, portanto, para o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social do Brasil. E isso se expressa num conjunto de órgãos federais que ajudam a Embrapa, a Conab, que eu não citei aqui, o Ministério da Agricultura, que é nosso parceiro. Enfim, lá estão os recursos que ajudam essa agricultura familiar de várias formas para que ela possa se desenvolver mais e mais. E hoje estamos aqui celebrando tudo isso. Quando as pessoas passarem pela feira, passarem pelos vários espaços da feira, vocês podem ter certeza que lá atrás de cada um desses produtos estão várias políticas públicas que viabilizam que tudo isso esteja acontecendo, mas, acima de tudo, está lá o trabalho, a vocação, a identidade cultural dessa agricultura que tem gente que trabalha no campo, que produz agricultura e produz cultura desse Brasil Rural Contemporâneo. Então, muito obrigado por todos e todas que aqui estão e ajudam nesta feira. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Bem-vindos ao Brasil Rural Contemporâneo. E a oitava-feira nacional da agricultura familiar segue até domingo, no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. Vale lembrar que a NBR começa a transmitir também ao vivo, a partir de hoje, até domingo, uma série de shows que fazem parte da feira. Hoje, por exemplo, a partir das nove da noite, nós vamos mostrar o show do cantor e compositor Tom Zé e o Teatro Mágico. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.